O campeonato que o seu time mais vezes ganhou de forma consecutiva. É bem normal que a maioria dos títulos que serão mencionados no vídeo serão estaduais, até porque ganhar título brasileiro da Libertadores ou de qualquer outra competição de caráter nacional ou internacional seguidas vezes é bastante difícil. Quem abre a nossa lista é o América Mineiro, e o título que o Coelho mais vezes ganhou de forma consecutiva foi o Campeonato Mineiro. Entre 1916 a 1925, o América foi deca-campeão, e detalhe que no campeonato de 1925, houve uma polêmica em que os demais adversários resolveram abrir mão da disputa por considerarem o América forte demais, com o clube sendo proclamado campeão pela Federação Mineira. O Atlético Mineiro tem como maior sequência de títulos em um único campeonato o Hexa no estadual entre as décadas de 70 e 80. 1978 foi quando a série foi iniciada, só parando em 1983, e detalhe que em todos os anos, o vice-campeão foi o arquirrival Cruzeiro. O Cruzeiro foi cinco vezes seguidas campeão mineiro, com a série começando em 1965 e durando até 69. Em 65, o vice-campeão foi o América, e nos anos posteriores, o segundo colocado foi o Atlético. O Ceará foi o primeiro campeão estadual do Ceará, e nas edições seguintes, o clube ainda emplacou mais quatro títulos, totalizando um pentacampeonato. Foram dois títulos com o Estela e o Fortaleza terminando com o vice, e o Maranguape em outro. Após anos e anos de tentativa, o Fortaleza, enfim, igualou a façanha do maior rival, e também alcançou o pentacampeonato cearense, com a sequência tendo início em 2019 e sendo alcançada em 2023. Foram quatro títulos ganhos sobre o maior rival, e um sobre a equipe do Calcaia. O campeonato que o Corinthians mais vezes ganhou de forma consecutiva foi o Paulistão, e foram nada menos que quatro tricampeonatos, o primeiro na década de 20. Ainda na década de 20, mas para o finalzinho, o clube conquistou mais um tri, com o terceiro sendo na década de 30, e o quarto e mais recente sendo alcançado entre 2017 e 2019. O Palmeiras também tem o Campeonato Paulista como título que mais vezes ganhou de forma consecutiva, e o seu único tricampeonato foi alcançado na década de 30, quando terminou a frente do São Paulo nas três edições. O clube é o atual bicampeão, e se vencer a edição de 2024 iguala essa histórica marca dos anos 30. Não é o Campeonato Paulista a competição que o Santos mais vezes venceu seguida, já que foi na Taça Brasil, onde o clube alcançou um histórico pentacampeonato. Entre 1961 a 1965, o Santos impôs dois vices ao Bahia, e um cada em Flamengo, Botafogo e Vasco. E é também numa competição nacional onde o São Paulo emplacou a sua maior sequência de títulos em um único campeonato, com o clube alcançando o histórico tricampeonato brasileiro em 2006, 2007 e 2008. Detalhe que já estava na era dos pontos corridos, e esse feito do São Paulo até hoje não foi igualado. O Atlético Paranaense possui dois tricampeonatos estaduais, um alcançado em 2000, 2001 e 2002, e o mais recente em 2018, 2019 e 2020. O Coritiba, além de possuir a maior quantidade de títulos do Paranaense, é também o maior campeão consecutivo do estado, com o clube entre 1971 a 1976, alcançando o hexacampeonato. Foram dois vices impostos sobre o Atlético, um sobre a União Bandeirante e os três últimos sobre a equipe do Colorado. E o Paraná, que vive a pior fase de sua história atualmente, na década de 90 foi pentacampeão estadual, com títulos sendo ganhos entre 1993 a 1997. No Rio Grande do Sul, a rivalidade Grenal, que divide o estado, quase que anualmente decide um campeonato gaúcho. E na década de 60, quando o Grêmio alcançou o heptacampeonato, o Inter foi vice em seis ocasiões. Vale destacar que o Grêmio venceu as últimas seis edições, e se ganhar a edição de 2024, irá igualar o histórico hepta da década de 60. Já o Internacional, o maior campeão estadual do Rio Grande do Sul e o único a possuir o octacampeonato, em todas as conquistas teve o Grêmio terminando com o vice. A série teve início em 1969 e durou até 1976. O Botafogo se orgulha bastante de, na era profissional, ser, até hoje, o único clube a ter conquistado o campeonato carioca por quatro anos seguidos. Tetra esse ganhou em 32, 33, 34 e 35. Os vices nos respectivos anos foram Flamengo, Olaria, Andaraí e Vasco. O Flamengo muitas vezes tentou ser tetracarioca, mas nas seis vezes em que teve a chance, fracassou. Desta forma, o tricampeonato consecutivo foi o máximo que o clube conseguiu, nas décadas de 40, 50, no final dos anos 70, com dois estaduais sendo ganhos em 79, em 99, 2000 e 2001, em 2007, 8 e 9, e mais recentemente, em 2019, 20 e 21. Antes do Botafogo nos anos 30, o Fluminense havia sido o primeiro tetracampeão estadual, conquistas essas ganhas em 1906, 7, 8 e em 1909. Em 1907, o campeonato teve de ser dividido com o Botafogo, já que os clubes haviam terminado com pontuação idêntica, e um jogo desempate nunca foi combinado. Embora o Fluminense levasse vantagem no saldo de gols e por conta desse atrito, a Federação Carioca proclamou ambos os clubes campeões cariocas de 1907. E o Vasco também tem no Campeonato Carioca a competição que mais vezes ganhou de forma consecutiva, com o seu único tricampeonato sendo alcançado em 92, 93 e 94. E vale destacar que em 92 e 94, o vice foi o Flamengo, mas o Cruz Maltino não derrotou o Rubro Negro em finais, já que acabou vencendo os dois turnos em 92 e vencido o quadrangular final em 94. No Campeonato Pernambucano, o Náutico se orgulha bastante de ser o único hexacampeão consecutivo, já que os dois rivais, Santa Cruz e Sport, por mais que tentassem, nunca alcançaram esse feito. As conquistas foram entre os anos de 1963 a 68, e em todas as adições, o Sport terminou com o vice. O Santa Cruz, entre 1969 a 73, foi pentacampeão pernambucano, e quando teve a chance de conquistar o Hexa em 74, lá estava o Náutico para atrapalhar os planos, com o Timbu sendo vencedor em 74. O Sport também já venceu o Pernambucano por cinco temporadas consecutivas, o primeiro penta entre 96 a 2000 e o segundo entre 2006 a 2010. Quando o clube teve a chance de ser Hexa em 2001, o Náutico tratou de atrapalhar os planos e venceu a edição em questão. Já em 2011, o campeão pernambucano que acabou com os sonhos do Sport foi o Santa Cruz. Em Santa Catarina, o Havaí possui um tetracampeonato catarinense, ganhos em 42 e 43 quando a América de Joinville foi o vice, em 44 com o Marcílio Dias sendo o vice e em 45 com o Caxias de Joinville terminando em segundo. O máximo de títulos consecutivos que a Chapecoense venceu foram os dois estaduais de 2016 sobre o Joinville e 2017 sobre o Havaí. O Criciúma possui um tricampeonato catarinense, ganhos em 89, 90 e 91. O Figueirense possui dois tricampeonatos, o primeiro alcançado na década de 30 e o mais recente alcançado em 2002, 2003 e 2004. E não poderíamos deixar de citar o Joinville, maior campeão consecutivo do campeonato catarinense. O clube foi fundado em 1976 e entre 78 a 85 foi octacampeão catarinense. O máximo de campeonatos seguidos que o Atlético Goianiense venceu foram dois e são três bicampeonatos goianos, ganhos em 2010 e 2011, 2019 e 2020 e 22 e 23. Se vencer o estadual de 2024, o Dragão alcançará o inédito tricampeonato. Maior campeão do estado, o Goiás possui um pentacampeonato goiano, alcançado em 96, 97, 98, 99 e 2000. O Bahia é disparado maior campeão do campeonato baiano, com o clube em 2023, alcançando 50 títulos e de forma consecutiva é também o tricolor quem detém esse recorde. Na década de 70, entre 1973 a 79, o clube foi héptacampeão baiano. O Vitória, que não ganha o estadual desde 2017, possui dois tetracampeonatos, ganhos entre 2002 e 2005 e 2007 a 2010. Em 2006, o clube foi finalista, mas acabou perdendo o título para o modesto Colo-Colo de Ilhéus e se porventura tivesse vencido esta edição, ostentaria a incrível marca de nove títulos baianos consecutivos. Fundado no ano 2000, o Cuiabá, que vem se mantendo na Série A, vem dominando o campeonato matogrossense, com o clube possuindo três tricampeonatos. O primeiro foi alcançado em 2013, 14 e 15, o segundo em 17, 18 e 19 e o mais recente em 21, 22 e 23 e se vencer a edição de 2024 vai alcançar o inédito Tetra. O América de Natal, em uma única ocasião, foi tetracampeão potiguar e a sequência foi alcançada entre os anos de 1979 a 82. O ABC é apenas o maior campeão estadual do Brasil, sendo dono de nada menos que 57 títulos do potiguar e entre os anos de 1932 a 41, o clube venceu a competição dez vezes seguidas, igualando o recorde do América Mineiro. Nessa sequência, o arquirrival América terminou com o vice em sete ocasiões. O CRB foi duas vezes Tetra do Campeonato Alagoano, a primeira sequência entre os anos de 1937 a 1940 e a segunda entre 1976 a 79. O CSA possui três Tetras, alcançados nas décadas de 50, 60 e 90. Galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então não esquece também de deixar a sua opinião nos comentários. Tchau, adiós!